Nas redes sociais, a mulher sempre publicava vídeos de lugares muito bonitos. Carros importados, helicópteros e viagens ao exterior. A mulher de 42 anos diz que é corretora de imóveis e influenciadora digital. Mas, segundo a investigação, ela seria a principal operadora financeira de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. A polícia chegou até ela depois de analisar o celular de um traficante goiano preso em Santa Catarina. Em decorrência dessa prisão, o celular dele que foi apreendido verificou-se a participação dele em organização criminosa. E desse aparelho, dessa organização, foi possível verificar o tráfico de drogas, vendas de drogas, conversas, transferências bancárias, indicando pessoas próximas. E, a partir dessas informações, a gente iniciou a investigação da lavagem, dessas pessoas que estavam recebendo ali, que estavam próximas. A polícia cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em Goiás, Brasília, Paraná, Tocantins e Maranhão. Oito pessoas foram presas, a maioria laranjas da quadrilha. Duas pessoas estão foragidas, entre elas a influenciadora digital, que está há quatro meses na Europa. Segundo a polícia, o nome dela vai ser incluído na lista de procurados da Polícia Internacional. Ela confirmou para o apresentador Douglas Branquinho que está na Europa, mas nega que tenha lavado dinheiro para o tráfico. Não tenho vida de luxo com dinheiro, nada de droga. Eu tenho como provar. Eu dividi minhas viagens várias vezes. Não só isso que eles estão falando, que eu tenho milhões de dinheiro, que eu vivo de vida, dinheiro de crime. Porque o que eu passo aqui, passo frio, passo fome, passo luta. Segundo o delegado responsável pelas investigações, em um ano, a suspeita teria movimentado 30 milhões de reais. O dinheiro do tráfico entra nessa conta, que essa pessoa não é relacionada diretamente com os traficantes. Então o dinheiro entra ali, num terceiro, era transferido para essas empresas. E dessas empresas, depois, eles eram remetidos para os parentes dos presos. Então esse, basicamente, era essa forma que eles utilizavam para tentar dar caráter de licitude para o dinheiro proveniente do tráfico. Obrigado. Obrigado.